Música Pessoal, pra gente começar essa festa com muito amor e muito carinho Carvediz e Carlete, é isso? Nome de... Carlete Carlete Nome diferente e bonito Pra gente começar essa festa pra eles Vamos começar com uma contagem regressiva bem alta Vamos lá, galerinha, bem alto Cinco Quatro Parabéns, Abedias e Carlete Vocês estão fazendo aniversário e estão recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas pra ele, pessoal E Abedias e Carlete, quem está dando esse presente pra vocês com muito amor e muito carinho Merece uma salva de palmas É aquela É aquela você, amor? Obrigada pelo carinho, viu? Fica todo mundo bem juntinho deles Pra todo mundo até nessa nova filmagem Antes de começar essa homenagem pra vocês Eu quero dar parabéns Eu quero dar parabéns Pela essa data tão especial e gostosa na vida de vocês A Keila quando ligou pra gente, ela falou assim Quero um presente Pra meu tio, né? E pra minha filha que ficasse guardado no coração deles e na memória de todos Quero fazer esse ano uma coisa especial Vou fazer duas coisas em uma só Né? Vou aproveitar essa data tão gostosa e especial pra mim Mas pra todos que estão ali Não vai ter muitas pessoas Mas as pessoas que vão estar lá São pessoas que amam eles de verdade Então eu estou aqui Eu não me acostumava com o nome, tá? Carlete, né? Isso E Abedias Eu estou aqui pra demonstrar todo o carinho Amor e admiração que a Keila sente por vocês Parabéns pra ter uma pessoa que não tem vergonha de mostrar esse sentimento Eu tenho certeza que se ela está fazendo essa homenagem pra vocês dois É porque ela ama muito e admira muito Então parabéns Feliz aniversário Eu vou começar essa homenagem pra vocês Passando uma mensagem Primeiro pra Carlete Eu soube com muito carinho a mensagem que eu vou passar da sua mãe pra você E eu vou dar um recadinho pro Abedias Abedias Se você sentir vontade, meu querido, de chorar, chora Porque a mulher adora ver homens chorando, viu? Se sinta à vontade Porque o dia e a noite é sua, tá? Parabéns Feliz aniversário E, Kelly, eu vou começar uma mensagem Vou começar essa homenagem Passando uma mensagem pra sua mãe E você vai ficar aí As vezes eu me pergunto O que será que eu fiz para merecer esse grande presente que é você, filha? Certamente nada Deus nos dá graças E como a palavra diz Graça é graça Não é nenhuma troca Você não imagina a felicidade que eu vivo hoje Por poder celebrar o seu aniversário Por comemorar essa data Que se tornou a mais importante da minha vida Você é a melhor filha que uma mãe poderia ter Se bem que você mais parece um anjo do que um ser humano Quanta delicadeza e graciosidade encontramos em cada gesto seu Olhando para você Fica fácil acreditar que anjos existem E Deus me enviou para ser minha filha A mais bela e angelical figura que ele tinha no céu É, filha Você é um anjo em minha vida Você é a pessoa que traz luz ao meu coração Que elimina qualquer possibilidade de tristeza que possa existir Que faz o meu olhar ter mais brilho Cada vez que eu olho para você Saiba, filha Que tudo que eu quero nessa vida É te ver sempre muito feliz Peço a Deus que a abençoe E encha a sua vida com todas as bênçãos vindas do céu Eu te amo, filha querida Parabéns e feliz aniversário Uma salva de palmas para a nossa homenageada, galera Agora, Abedias, vou passar uma mensagem para você da Keyla, tá? Receba com carinho Tenho milhões de motivos E existem milhões de palavras para comemorarmos esse dia especial Procurei nas palavras algo que não fosse comum E encontrei algumas mensagens Para que marcasse para sempre o seu coração Mas o que falar como forma de agradecimento? Afinal, resolvi presentear-lhe com essa homenagem Com essas palavras Para que assim pudesse mostrar o tamanho da minha amizade A sua força de vida O seu caráter e a sua bondade Me fazem uma pessoa mais feliz Por termos essa amizade tão forte e verdadeira Desejo que hoje a paz, a alegria e a felicidade Envolvam o seu coração e que receba todo o meu carinho Que Deus te abençoe Permitindo que permaneça firme e forte Por muitos e muitos anos Para que eu possa, como forma de agradecimento Te cercar com os maiores e sinceros votos De muita, muita felicidade Pois eu estou presente E sei o quanto merece a felicidade Feliz aniversário Uma sobra de palmas para a Bediás, pessoal Pessoal, vou pedir para você ficar bem juntinho dos dois Porque eu vou contar com a participação de todos nesse momento Todo mundo bem pertinho deles Isso Pessoal, família Todo mundo com a mão para cima Balançando para um lado e para o outro E cantando bem alto Para o nosso aniversariante Vamos lá Assim, ó Eu tenho tanto Cantando, pessoal Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Cantando bem alto Como é grande O meu amor Por você Tá bonito, pessoal Vamos lá Assim, ó E não há nada Pra comparar Família, só vocês cantando bem alto pros dois Só vocês Vamos lá Parabéns Parabéns a Bediás Parabéns, Kérlity Parabéns mesmo, viu? E nesse momento eu deixo o microfone aberto Pra quem quiser desejar um feliz aniversário pra eles Deixar o seu depoimento Eu vou chamar a Keila em primeiro lugar Vem aqui, Keila Uma salva de palmas pra Keila, pessoal E aqui, Keila Obrigada pelo carinho, viu? Pela confiança Olha pros seus amores E fala que vem do coração Boa noite Em primeiro lugar Tenho que agradecer a Deus Por essa oportunidade Por essa bênção Do meu tio existir Na minha vida A minha filha Que é do meio Que até um pouquinho atrás Era caçula Mas agora é do meio E eu só tenho a desejar pra vocês Muitos e muitos anos de vida Porque Jesus É tudo na nossa vida E abaixo de Deus Os orixá Que ama vocês também, gente Nos ama Eu amo vocês Mais alguém, pessoal? Quer que eu cheguei Esse depoimento Feliz aniversário Mais alguém? Pode vir Uma salva de palmas pra Adriano Primeiramente, muito obrigado Pela presença de todos Nesse evento pequeno Mais de coração E eu quero desejar pra vocês Minha filha E o tio da minha esposa Muitos anos de vida E que Deus dê muitos caminhos E caminhos pra vocês Trilhar por muitos anos E muito tempo Eu amo vocês Feliz aniversário Mais alguém, pessoal? Vem vocês Não fiquem com vergonha, não Ah, galerinha Deixa eu falar uma coisa pra vocês A hora que eu tô embora Vocês vão pensar assim Por que eu não falei? Vocês vão se arrepender E a hora que vocês vão assistir o vídeo Também Vem 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 Boa noite. Feliz aniversário. Isso aí é somente bonito, né, pessoal? Vai lá, não tem um abraço nos homenageados. Quer chamar uma pessoa de vestido? Vem aqui. Vem, eu vou te ajudar. Vem aqui. Pessoal, uma soma de palmas para a Samara, galera. Vamos tirar a timidez dela? Mais alto. Uma soma de palmas para a Samara! Vamos lá, Samara. Boa noite, Kelly. Boa noite, Tio Abdi. Nesse dia tão especial, eu venho desejar os parabéns. E que Deus dê muitos anos de vida para os dois. Vocês dois são uma pessoa muito importante que me adianta. Mais um pouquinho. Pessoal, quando eu gostei de azul, eu gostei de outros. Vem aqui os dois. Vem. Tudo bem? Ele tá usando fogo, hein, mulher? Como é seu nome? Uma soma de palmas para o Luiz. Ele tá se tremendo, mas tá bom. Vai passar a Samara. Uma soma de palmas para o Luiz, pessoal! Boa noite, pessoal. Eu quero agradecer a Deus e aos orixás por ter a oportunidade de celebrar esse momento importante na vida de vocês. Eu sou grato a Deus e a Cigana por ter entregue a sua família para cuidar de mim. O Abdias, que traz alegria, paz, harmonia para os nossos corações. A Kervit, que é reservada, mas é uma menina meiga. Eu só tenho que agradecer e pedir caminhos abertos, prosperidade, muita saúde e muitos anos de vida na vida de vocês. Eu amo vocês. Uma soma de palmas para o Tiririca, galera! Não é porque ele falou Tiririca, ele falou o nome dele. Eu falei, você tem nome difícil aqui? Ele falou Tiririca, pronto. Boa noite, gente. Agradeço a Deus. Mais um ano que eu tô aqui junto com vocês. Entendeu? Sempre acontece que Deus tá junto com vocês. Agradeço mesmo de coração. Kervit, parabéns. Abdias, parabéns. Que Deus sempre venha abençoando vocês e colocando vocês em um bom lugar. Obrigado. Eu queria chamar a Betias aqui. Vem aqui, meu querido. A Betias é chora! Uma soma de palmas para o nosso homenageado, galera. Bem alto. Uma soma de palmas para a Betias. Ai, Betias. Olha para essa galerinha. Olha para a Keila e fala que vem do coração. É como ela falou ainda agora, agradeço a Deus. E eu também agradeço a Deus pela minha filha. Eu chamo ela de filha, porque eu vi ela nascer e apoiei muito ela. E a filha delas, maravilhosas. Ou para mim, as minhas netas. O esposo dela é um filho, é um irmão, meu sobrinho, o decorador ali, Tiririca, todos são meus amigas. Eu agradeço de coração a participação de vocês. E peço a Deus, a Cigana, nós estamos no mês de abril, mês de São Jorge e de São que nos abençoe, nos guarde, nos nomeie, somente nesta data querida. Não só para mim, como para a Keita, né? E todos que estão aniversariando hoje. Muita paz, muita bênção e saúde e esperança. Só isso que eu tenho que dizer e agradecer ao meu Senhor Jesus. Obrigada. Vai lá juntinho dessa galerinha. Agora eu quero chamar a Kelly. Vem aqui, minha querida. Parabéns. Estou vendo que ela é muito tímida, né, pessoal? Mas olha com essa galerinha que está aqui essa noite juntinho. Com você e com a sua família. Agradeço a sua mãe, seu pai, todos que estão aqui presentes essa noite juntinho com você, tá bom? Uma salva de palmas para a nossa homenageada, galera. Bom, primeiro é um pouco difícil, né? Vamos lá. Primeiramente, eu tenho a agradecer por Deus por eu estar nesse momento aqui. E pela minha mãe e pelo meu pai. Porque eu acho que se eu não tivesse uma mãe e um pai como eles, eles não tinham feito o que fizeram hoje para mim. Mesmo tendo momentos difíceis, a gente sempre vai estar junto. Mesmo às vezes a cena irônica ou às vezes aqueles momentos difíceis, mas eles ainda falam de tudo para mim entender. Mesmo gostando que for. O que me deixa mais admirada é que mesmo eu tentando ser uma pessoa assim melhor, eles conseguem me mostrar o que é melhor ainda. Eu tendo o exemplo de olhar para eles. E eu tenho muito orgulho da minha mãe, do meu pai e da minha madrinha, que é a cigana. Se fosse por ela, ela não tinha feito isso. Eu tenho muito orgulho de ser um bendito. Eu tenho muito orgulho de todos os meus familiares, que são os filhos da minha mãe. Eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou, de ter um nome diferente, de ver toda a que eu tenho que seja diferente. Então eu gostaria de agradecer a vocês. Porque se fosse vocês, a minha vida não teria graça. Muito obrigada por me fazer ser diferente. E não ser diferente como qualquer pessoa. Me fazer ser uma pessoa destacada. Então muito obrigada. Galera, e nesse momento, não gostou esse especial na vida de vocês? Eu vou colocar uma música. E quem já ouviu, canta bem alto para P. Dias e para Cary. Vamos lá. Mais uma vez. Salveu, canta bem alto para P. Dias e para Cary. E pra cá, Lutia Pantinhos, nada! E como é que é? É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Tinho! Abenfias! L! Abenfias! Galera, nesse momento, útil cada vez, vai formentar nossos homenageados, dando um beijo, um abraço. Desejando toda a felicidade do mundo. Vamos lá, pessoal! É o seu aniversário, vamos festejar os amigos receber, com felicidade, com amor no coração. Que a sua vida seja sempre forte e emoção, bate, bate palma, que é hora de cantar, agora todos juntos vamos lá! Parabéns! 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 Hoje é o seu dia, hoje é o seu dia, hoje é o seu dia! Parabéns! Parabéns! Cante novamente, que a gente vai viver! É o seu dia, hoje é o seu dia, hoje é o 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 dia. Quero te ajudar, parabéns, felicidades, essa data na vida de vocês, sempre vão por muitos e muitos anos. Quero te ajudar, parabéns, felicidades, querido, obrigado pelo carinho, pela oportunidade, por deixar a gente participar desse momento tão gostoso e especial na vida de vocês. Galera, tchau, adorei participar desse momento juntinhos com vocês, se a gente terminar essa festa, um abraço de Camila nos nossos aniversariantes pessoal, tchau pessoal!